A pessoa se tornou aí a capital dos calçados. É que uma grande feira com expositores de todo o Brasil está acontecendo no centro de convenções. Bora ver. O fim de semana foi de muito trabalho no centro de convenções com a montagem de estandes e expositores. Tudo sendo preparado para a partir desta segunda feira transformar João Pessoa na capital dos calçados. Pela primeira vez a cidade está sediando a feira de calçados e acessórios 40 graus. Evento específico para lojistas, que neste ano chega à sexta edição. São mais de 500 marcas expostas. O objetivo é mostrar as novas coleções, tecnologias e tendências no mercado. A feira começa, ela vai de segunda a quarta e a gente acredita que vai passar em torno de 5 mil lojistas aqui. A gente tem mais de 100 expositores e significa mais de 500 marcas e o lojista está vindo mesmo para comprar calçado. Antes o evento era realizado em Natal no Rio Grande do Norte, mas agora a organização optou por vir para João Pessoa. E os motivos são vários. Na Mercator, Feiras e Eventos, a gente está vindo para João Pessoa porque o polo calçadista da Paraíba, ele é muito importante. Ele é o segundo maior em produção de calçados. Então, como tem um polo muito grande aqui e João Pessoa é uma cidade encantadora, ela é uma capital hoje muito segura, o turismo é muito tranquilo e a Mercator tem essa filosofia de unir o turismo, de lazer e negócios. Então, e geograficamente também ela está muito bem localizada, somando a todos esses fatores, mais o pavilhão, que o pavilhão daqui é muito grande, a gente planeja que a feira cresça a cada ano mais. Então, a gente acredita que está na melhor cidade do Nordeste, não poderíamos estar mais felizes. Para participar da 40 graus, o lojista deve se credenciar no local do evento. É só chegar aqui no centro de convenções de João Pessoa, fazer o credenciamento, a princípio vai ser bem rápido, ele pode vir ou na segunda, na terça ou na quarta. Aproveito para convidar todos os lojistas da Paraíba, principalmente aqui de João Pessoa, para vir visitar a feira, que ela vai estar muito bonita, novos produtos, e acredito que vai ser um sucesso. Para o setor, uma feira como essa é importantíssima. Sem falar que a gente tem um polo de calçados em Campina Grande, que precisa estar aí cada vez mais forte. E por falar em economia...